Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Tiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta é, Tiago, a partir de quantos funcionários eu sou obrigado a elaborar o PPRA e o PCMSO? Então a resposta para essa dúvida, ela está na NR9 e na NR7, que é a NR que fala sobre o PPRA e a NR que fala sobre o PCMSO, no item 9.1.1 e no item 7.1.1, que o texto é bem semelhante. Ele fala que a empresa é obrigada a elaborar o PPRA e o PCMSO a partir do momento que ela contrata um trabalhador como empregado. Ou seja, a partir do momento que você contratou um trabalhador e registrou a carteira de trabalho dele, porque o empregado, pessoal, não é um termo pejorativo. O empregado é aquele trabalhador que ele é registrado em carteira de trabalho e é regido pela CLT, ok? Então se você contratou um trabalhador, assinou a carteira de trabalho dele e esse trabalhador é regido pela CLT, ele é um empregado. A partir do momento que ele se torna um empregado, seja você órgão público, seja você empresa privada, sociedade de economia missa, etc. E você contratou esse trabalhador como empregado, você é obrigado a ter o PPRA e o PCMSO. Ou seja, a partir de um funcionário registrado em carteira de trabalho, a empresa já é obrigada a ter o PPRA e o PCMSO, ok? Pessoal, gostou do vídeo? Curte o vídeo, compartilhe esse vídeo aí nos grupos para quem tem essa dúvida aí também, vai ajudar bastante a gente, ok? Muito obrigado! 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 Obrigado!